Eu prometo que essa aventura vai ser super legal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Não tô muito bem hoje. Por isso mesmo, mais um motivo pra você se sentir melhor e ir brincar com a gente. Não sei. Tom, algum dia a gente já decepcionou você? Não. Então, não tem motivo pra desconfiar. Vem comigo, por favor. Mãe, se eu for brincar com ela, você vai querer me pôr na escola? Eu não vou fazer nada que você não queira, tá? Pra onde você vai me levar? É surpresa, não posso contar, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante.